Pai, salto o pente, salto o pente, salto o pente, e rá! Eu quero dinheiro pra comprar umas coisas E eu vou, olha aí, e rá! Esse carrão é bonito, deve ser de um rico O novo caminhão do nicho, pede, tá pegando sua carinha Eu acabei de chegar de Londres depois de fazer investimentos na bolsa de valores com risco zero Pede dinheiro, pede dinheiro Capricha, só que eu não tenho Quando ela bater, cura ela vai te levar Mais um é melhor esperar Porque quando ela bater Eu gostei muito dessa canção Você gosta de Matuê, tio? Eu adoro Ah, que legal, então a gente tá precisando de dinheiro pra comprar uma motinha pra esse infeliz aqui Ah, sério? É melhor porque eu não tenho uma ainda E a gente tem muito talento, né? Bem que você poderia dar uma agitinha É, sim Porque parece um moço muito bacana Ah, olha só Crianças, eu posso até dar um dinheiro pra vocês Mas vocês vão ter que completar um desafio pra mim Adoramos desafio Eu quero que algum de vocês com super poderes pule por cima dessa árvore e faça um super salto Eu consigo Uou, muito bom Muito bom Muito bom, né? Muito bem Parabéns Pode pegar dentro da maleta 10 mil reais Pega, pega Tchau, gente Tchau, tio Agora você pode comprar um motinho igual a minha Ah, aquelas pragas acabaram de ganhar 10 mil reais E eu estou sem um trocado no bolso Vou ter que roubar essa grana Ah, estou Pera, pera, pera O que que tá aqui? O que que tá aqui? Eu acho que não é nada não Estou sentindo Estou sentindo Estou sentindo cheiro de confusão Nossa, parece que você sentiu um cheiro pra mim de vilão Eu vou roubar essas pragas Olha só, bebê Sônia A gente não pode ficar aqui dando sopa que esse dinheiro é um não A gente precisa ir pra uma loja Que mal dinheiro? Não, pode ir Não, não, ele tá Corre Ele tá olhando a gente Por isso que vai dar aquele cheirinho de vilão Não, não, não Me dá, ele quer roubar É, vamos morrer Tem um carro, tem um carro Tem um carro Você não vai fazer Me dá grana Vem aqui, vem aqui Olha, você vai ser Olha, você vai ser Olha, você vai ser Olha só o que eu peguei Vamos, 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 se tiverem Não, não, não Ele tá tirando muito pra médico na gente Ah, você vai atirar Ah, atira Ah, atira Aquele jeito contra o caminhão Ih, devolve a grana Devolve a grana Ah, a gente tem muito talento Não passa, imbecil Não, 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 não Ah, pronto Agora eu vou arrumar meu carro num passe de mágica Ah, porra Ah, não, ele não desiste, pera Eu acho que eu vou atirar mesmo Toma Uhul, agora a gente corre Yeah Corre O que que acontece, esse batom? Ah, ah, ah Meu Deus do céu Acho que a gente fez uma coisa errada Mas tudo bem Ih, ah Ah, essa senhora está voando A gente precisa atacar Doce do olho de verde A gente precisa atacar uma poupa nele Que ele vai explodir E não vai mais seguir a gente A gente vai poder gastar o nosso dinheirinho Ih, ah Ai, a gente colocou no truque Toma assa, toma assa Peraí, eu vou acabar com ele Pode deixar comigo Ele quer ver uma pedaça aqui Ele não vai te buscar Ah, ah Olha lá Ele está aí, eu levei uma bosta É um cocô blanco Ah, ah Ali, olha Ah, ah Esclarei ele Ah Ah Pronto Cadê, cadê, cadê Ah Ai Ai, ai, ai Vamos acabar com ele Aqui, eu vou cuspir nele Volta aqui Ah, podemos cuspir nele também Volta na cara dele Volta Seu nojento Você achou que ia roubar o nosso dinheiro Eu quero que nós ia o seu otário Tchau Agora a gente está indo embora Vamos embora Vamos embora Vamos comprar a minha motinha Olha só Chegou aqui na loja do Pato Ih, rapaz E aí, criançada O que vocês vão querer comprar na loja do Pato hoje? Eu acho Peraí Eu acho que isso daqui é tudo roubado Será? Aham Tem muito igual Verdade Pode ser É original esse negócio? Tem nada que ficar É pouco do 100% premium Original É qualidade premium Um dia Um dia Uma vez eu comprei Dois Samsung É, é, réplica Era uma bosta, Pato Não, mas esse aqui é premium Tá bom Você já viu o Air Force Premium? Feito com bordado? É, sim Vocês vão querer comprar com uma moto Eu só estou tomando meu tempo Ah, é, é esse Esse cabeçudo que você está vendo Eu quero comprar Eu tenho uma moto Ó, essa daqui é dois mil reais Essa moto aqui Nossa, que barato Dois mil reais Essa moto aqui é cinco mil reais Que é off-road E essa aqui é dez mil reais Que é a mais incrível Caraca, mas tudo seu dinheiro não é menorzinho Mas ele é menor Tudo Tamanho não é documento não, garota Às vezes uma coisa pequena Faz muito mais do que é grande Eu vou querer a de dois mil, então Não quero essa não Entendi o sucesso do meu pai Então pega Qual que você vai pegar? Você vai pegar esse? Você não vai pegar uma igual Não vai ter graça nenhuma Vamos pegar uma igual a minha Você tem que ser igual eu Você quer essa daqui por dois mil? Eu quero Olha lá, você tem que aprender Pronto, agora tá dois mil Pronto, agora isso aqui tá funcionando Dois mil Agora eu tô levando a trick não Olha esse pato aí Tô querendo logo chamar aquele cara Aí, mil e quinhentos Mil e quinhentos pra você Mil e quinhentos agora Mil e quinhentos E agora que eu vou pegar Eu vou salvar Mil e quinhentos Eu quero, toma, toma, toma 10 mil, 10 mil agora Que eu quero Toma, toma, toma É melhor pegar 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 Vai, vai Cadê sua, meu irmão? A minha tá lá A gente esqueceu lá atrás Mas eu pego ela depois Então vamos Porque eu só quero ver a cara do meu pai Quero mostrar pra ele Saber que eu comprei Com o fruto do meu trabalho Não, não, não Não, não Tchau, seus autores Ah, bebê Ele roubou a sua mão Olha só Agora eu vou ter que me dar dito Mas eu passo pra mim Agora eu vou ter que ir Eu acho que a gente foi sapeado Ah, é? Quase peguei ele Você foi enganado, bichinho Aí eu caí Ele caiu Pega, 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 pega Ele caiu, ele caiu, ele caiu Ele caiu, ele caiu Vamos lá, pega ele Vamos de volta Que ele é só Ai, pera, pera Pega, pega Aproveita, aproveita, aproveita Corre, corre, corre Peraí, peraí Você esqueceu de uma coisa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Yeah Yeah